Eu descobri que colocar alguns passos a mais no meu marketing gritava, convertia mais lead em conversão, dava mais resultado para pagar os boletos. Isso porque isso aconteceu se for conhecido como marketing de três passos. Então dá para fazer o marketing direto de um passo? Dá. Mas na minha experiência, quando eu colocava mais alguns passos, tinha mais conversão. Então deixa eu te explicar melhor o que é isso. No marketing direto tradicional, você faz um anúncio e chama a pessoa direto para a venda. Compre aqui. Ou seja, nesse processo existe um passo. Anúncio, chamando para comprar, um passo. Ou a pessoa compra ou não compra. Já no marketing de três passos, antes de fazer a oferta, você oferece algo de valor para o seu prospecto em troca do contato dele. Na maioria das vezes o e-mail dele é o WhatsApp, ou as duas coisas. Depois, você usa o contato para criar um relacionamento. Então passo um é pegar o contato, pegar o telefone da garota. Não tentar fechar a venda de uma vez. Eu acho que sedução e marketing tem muitas similaridades. Enfim, diferentes objetivos, porém técnicas às vezes muito parecidas. Ou seja, nesse processo, então, vamos lá, fazer a oferta. Então tem marketing de três passos. Primeiro você pega o contato dele, oferecendo algo de valor. Acontece muito na sedução também. Primeiro você pega o contato dela. Depois você usa o contato para criar um relacionamento com ele. Passo dois. E só depois que você tem um relacionamento com ele, você faz uma oferta. Agora, por que fazer isso foi um game changer tão grande? Porque isso foi uma variável que gritou muito nas minhas conversões. Eu posso alucinar isso. Porque antes você pagava para trazer alguém para a sua oferta. E o processo de compra e venda acontecia mais ou menos assim. Opa, anúncio. Quer comprar? Aí a pessoa, não. Aí você fala, então tchau. Quer comprar? Tchau. Só que isso não trazia um bom retorno. Então era preciso fazer a oferta novamente. Né? Se a pessoa não falasse não, você tinha que fazer a oferta novamente. E o pior, pagar para anunciar novamente. Porque se no primeiro anúncio ele não comprou, você tem que pagar anunciado de novo. Mostrar para o cliente novamente para acontecer mais ou menos isso. Quer comprar? Não. Opa. Eu tenho que gastar mais dinheiro para fazer esse anúncio. Cada vez que eu perguntava, quer comprar, eu gastava dinheiro. Então tchau. Isso funciona muito bem para o cliente super motivado. Está super motivado estatisticamente. Você consegue acertar mais do que você erra, eventualmente, financeiramente nisso. Aqui é o primeiro clico de cliente. Já que ele já sabe o que é o produto e está procurando por ele. Então se ele está muito motivado, isso tende a funcionar. Esse tipo de cliente geralmente prefere que você faça a oferta direta mesmo. Ele está super motivado. Tipo a mulher. A mulher você está já namorando o maior tempo. Ela quer mais churumela. O que é que você pede? Ele não é em casamento. Nossa, não acredito que ele está demorando. Meu Deus, não quero história. Quero pedido de casamento. Quero anel. Quero compromisso. Mas isso não funciona para os clientes levemente motivados ou não motivados. Aquele que nem te conhece. Chega aí no bar e pede para a menina casar que não te conhece. Vai funcionar? Tem sempre uma doida que aceita. Mas é raro. E eles tendem a odiar esse tipo de estratégia. Com marketing de três passos, você começa a relação com seus potenciais clientes com o pé direito. Você já começa dando algo de valor sem pedir dinheiro nenhum em troca. Você dá valor antes de pedir dinheiro. Você sai com ela para jantar e bate um papo bom. Dá valor. Faz ela rir. Ou se diverte. Ou fala alguma coisa. Antes de pedir em casamento. O mais interessante disso tudo é que com marketing de três passos, além de você aumentar as suas conversões, lead, para cliente, você ainda cria um grande ativo no processo. Algo que é seu e tem valor. Sua casa. Você tem uma casa, é um ativo. Você tem ela. Pode gerar receita para você. Se você quiser. Tem um ativo. E esse ativo que você cria é uma lista de contato de potenciais clientes. Ou, em outras palavras, uma audiência qualificada. Pensa na sedução. Todas aquelas que deram telefone para você não quer dizer que você vai converter, vai casar com elas, sei lá. Mas elas estão interessadas. E você tem agora uma lista de WhatsApp de todas as mulheres que estão interessadas em você. De todos os homens que estão interessados em você. Isso é um ativo. Do ponto de vista da sedução, é um ativo. Ninguém tira de você. No outro, você não tem necessariamente um ativo. Não necessariamente. Agora, por que que esse tipo de marketing funciona tão bem? Para explicar melhor, eu preciso que você relembre os três tipos de cliente. Cliente super motivado. Um, top do iceberg. Cliente levemente motivado. Conhece, mas procrastina. E o cliente não motivado nem te conhece. Estimo que, para cada cliente super motivado, tem potenciais de 20 clientes leve motivados. E 50 não motivados. Tem muito mais gente que procrastina do que a gente que está motivada para comprar agora. 20 para 1. Eu chuto. E tem muito mais gente que não conhece o seu produto e precisa dele, do que pessoas que conhecem e estão super motivados. Eu estimei aqui no livro 50, eu vou fazer um rabisco aqui, e eu vou falar, hoje em dia eu já acho que é mil a dois mil. Com mais dados eu tenho mais noção dessa coisa. Tá bom? Então, quando você utiliza o marketing de três passos e constrói uma lista de contatos, de e-mail ou telefone, você tem a chance de conversar e atingir exatamente essas duas grandes fatias do mercado. Levemente motivados e não motivados. Porque ao conversar, se criar um relacionamento, você tem maior chance de conversão. Principalmente para quem está levemente motivado ou super motivado. Isso acontece porque esses clientes não querem necessariamente comprar algo de você logo no primeiro contato. Mas e quem sabe depois de consumir algum conteúdo gratuito e ver a sua real qualidade? Então, quando ele pode ver a sua real qualidade, porque te defere no outro, pode ser que ele mude de ideia. Quem sabe depois de conhecer um pouco melhor? De repente saber a sua história? Quem sabe depois de resolver alguma objeção que eles tinham sobre o seu produto? Ou até mesmo sobre o seu mercado? Você só consegue isso quando você tem a possibilidade... Isso é, você só consegue mostrar valor. Criar relacionamento. Resolver objeções. Algumas dúvidas, alguma coisa que para ele de comprar. Essa é uma objeção. Quando você tem a possibilidade de se comunicar e conversar ativamente com essas pessoas. Através da comunicação você resolve objeções, através da comunicação você cria valor. Isso se torna mais crédito, confiável. Acontece na sedução também. Você só consegue isso quando você tem a possibilidade de comunicar e conversar ativamente com essas pessoas. Assim, quando elas decidem comprar, adivinha de quem elas vão comprar? De uma pessoa em que elas confiam, que as ajudou antes de mais nada. Você, no caso. Você acha que elas preferem comprar de alguém que elas confiam e que ajudou elas? Ou algum desconhecido qualquer que só estava tentando vender algo? O que você acha? Você prefere comprar de quem confia e quem você conhece, que te ajudou? Ou algum desconhecido qualquer? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor como funciona. É que a gente entra na sedução. Eu imagino que um homem entra num bar, vê uma mulher sentada no balcão e se interessa por ela. Aí, ó. Interessou por ela. Se a primeira coisa que ele fizer for bater no ombro dela e perguntar para ela. E perguntar se ela quer namorá-lo. A chance dela dizer sim é estatisticamente mínima. De novo, tem sempre uma doida que aceita. Mas é rápido. Tem que estar muito desesperada. Uma maneira mais eficiente de se ter mais sucesso com o pedido seria oferecer algo antes do convite. No caso, ele poderia começar uma conversa interessante que permitisse ele pegar o telefone dela. Pegar, quando eu falo, ela dá o telefone para ele. Ele pedir, ela entregar. No caso, sei lá, é pegar o telefone dela. Não façam isso. Isso é o equivalente ao passo 1 do marketing de 3 passos. Com o telefone dela em mãos, ele poderia marcar mais encontros românticos. Passo 2. Ele sabe que ela está interessada, mas ela se tornou namorada dele. E somente depois da relação estar mais aquecida, ele faz o convite. No caso do namoro. Então, para clientes levemente motivados ou simplesmente não motivados, esse é o caminho. Passo 1. De novo. Passo 1. Passo 1. Obrigado.